De Pedregulho, nós vamos agora para Ituveraba, onde a polícia militar fazia patrulhamento e avistou um indivíduo próximo a um centro cultural. Os policiais militares acabaram observando que do outro lado da rua tinha um indivíduo e do outro lado da rua haviam alguns produtos separados. Dois amplificadores, um retroprojetor e uma bolsa contendo diversos produtos, como refletores de LED, fios e cabos de diversos equipamentos. Os policiais imediatamente fizeram a abordagem deste suspeito. E a princípio, sabe como é aquela conversa? Negou o furto, mas ao ser revistado, foi encontrado em um dos bolsos deste homem um olho de chaves e um cadeado. Após pedir apoio para outros policiais militares, eles iniciaram buscas no centro cultural. E aí, meu amigo, faz aquele verdadeiro cara cachá, abriu o centro cultural, os produtos haviam sido levados. E é claro, voz de prisão ao ladrão que foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da justiça. Eu acho uma baita de uma sacanagem criminoso que ataca prédio público. É independente, né? Também residência, não importa qual que é local. Mas quando você ataca um prédio público, acaba prejudicando, inclusive, a família dele. Porque, com certeza, alguém deve frequentar o centro cultural e as atividades acabam deixando de ser feitas por causa da ação de criminosos.